Aia! Uh! Tá muito quente hoje! Seria bom beber algo refrescante! Ei! Quem está no bar hoje? Cadê todo mundo? Olá! Alguém? Tem suco de melancia? Alguém vai me servir hoje ou não? Ou eu mesmo vou fazer? Quem vai me dizer qual é a primeira coisa a fazer para tomar um suco de melancia? Alguém? Senhor Tiranossauro Rex? Senhor Tubarão? Não? Que vergonha! Para tomar um suco de melancia, primeiro é preciso ter uma melancia. Mas se não tiver nenhuma melancia por perto, a resposta é bem simples. Todos se concentram... Bom, vamos tomar água! E algumas balinhas deliciosas! Com sabor de melancia, é claro! Vou me livrar das embalagens... Assim está melhor! Agora observem atentamente e anotem aí! Dissolvemos nossas balas em um copo de água. Que cor bem viva! Parece suco de melancia, não é? Vamos experimentar! Oh! Posso dizer que tem o cheiro de uma melancia de... Oh! Roger, é você? É claro que sou eu, Sammy! Hahaha! Então diz aí! O que você está inventando, amigo? Queria tomar suco de melancia! Mas você tirou meu copo! Ah, foi mal! Vou te agradar com o melhor suco de melancia que você já experimentou! Ah! Diretamente desta lindona aqui! Uau, Roger! Que gigante! Acho que não consigo tomar tanto suco! Tudo bem! Vamos pegar uma melancia menor então! Esse truque foi genial! E como vamos conseguir o suco? Fácil, fácil! Vamos fazer um buraco bem aqui! E do que precisamos para fazer isso? Apenas isto! Dá uma olhada! Deixa eu mirar melhor e... Ai! Não funcionou! Ok! Acho que é melhor aprimorar nossa ferramenta! Vum, vum, vum! Sabe, Roger, acho que você escolheu boas coisas! Espera aí! Precisamos de uma coisa fiada! Tipo, esses dentinhos! Ah! Deixa pra... Que tente errado comigo hoje! Ah! Não vou desistir assim tão fácil! Ai! Ai! Minha força! Roger, tá tudo bem? Fala comigo! Terra chamando Roger! Câmbio! Câmbio! Ufa! Amigos, nunca arrepeitam isso! Agora, meu caro, sai da frente! Ai! Ai! Oh, por favor, diz que eu consegui! Você conseguiu, Sammy! Muito bem! E isto é pela sua desenvoltura! Melancia! Finalmente! Hum! Bem docinha! Para a próxima etapa precisamos... Disto! Vamos bater muito bem a polpa da nossa melancia! Deixa eu ver o que temos aqui dentro! Uaah! Né! Vai precisar de um pouco mais de esforço! E vou te mostrar um truque! É uma olhada! Ei! Parece divertido! Deixa eu tentar! Hã? Hã? Uau! Desculpa, Sammy! Uma semente de melancia entrou no meu nariz! Sua melancia é ridícula! Ninguém joga sementes assim em mim! Toma isso, polpa de melancia! Hã? Hã? Oh! Oh, não! Traga os copos! Eu tenho um guarda-chuvinha para coquetel! Não vou ir muito longe, Sammy! Enquanto isso, farei alguns cortes! Pego esta parte de um copo plástico, coloco sobre a melancia, assim, e contorno com uma canetinha! Ótimo! Agora vou cortar o excesso! Ufa! O que eu perdi? Nada de especial! Estou quase terminando! Deixa eu te ajudar! Tive uma ideia! O que você quer dizer com isso? Pegue, por favor! Sou o melhor ajudante ou não? Agora pegamos este detalhe maravilhoso, inserimos assim e começamos a desenhar! E pronto! Agora a melancia pode nos ver! Qual é o próximo passo, Roger? Bem, você pode jogar isso fora! Vai ter suco? Com certeza! Aqui está! Para frente e para trás! Para frente e para trás! Agora o suco não é apenas prático de servir, mas também muito divertido! Agora o segundo copo... E o guarda-chuva! Então, está pronto para experimentar... Concordo! 100%! Esse é o melhor suco de melancia que já provei! Com isso, nos despedimos! Não deixem de curtir o nosso vídeo e... Espera! Espera! Você esqueceu! A Su pediu para fazer dois artesanatos! Não apenas um! Ah, Clara! Precisamos de mais um então! Bem, o que mais podemos inventar? Deixa eu pensar! Deixa eu pensar! Uh! Tive uma ideia! Aqui está a descoberta científica chamada O que mais podemos fazer! Próximo slide, por favor! O que acontece se você assar uma melancia? Eu adoraria experimentar! Se tivéssemos um forno! Será nossa! O próximo slide? Eu disse o próximo slide! Ah, claro! Podemos tentar fazer um sanduíche de melancia! Ou... Minha opção favorita é fazer esse capacete de melancia! Eu voto nele! O que você acha, Roger? Todas as ideias são incríveis, Sammy! Mas você se esqueceu de uma coisa! O quê? Do que você está falando? Ah! Ok! Você não se ofereceu para fazer decorações de melancia! O quê? As melancias podem ser decoradas! Está bem! Vamos começar com... Algo marrom! Ah! Sam! O que você está fazendo? É uma colher cheia de chocolate? Uma colher não é o suficiente! Vamos acrescentar mais! Não, não, não! Sammy! Sammy, para! E algo de doces coloridos? Ai! Espere, Sammy! Espera um pouco! E por último, granulado de arco-íris! Está bem! Está bem! Eu entendi! Ninguém gosta mais de doces do que você! Tudo bem! Foi só uma brincadeira, amigos! Deixa eu limpar isso aqui! O quê? Você não gostou da minha decoração? Na verdade, eu estava falando de outra coisa! Errou! Acho que deveríamos fazer decorações com melancias! O que você acha? Minha nossa! Adorei essa ideia! Então escolha uma! Escolher uma? Mas elas são iguais! De jeito nenhum! Vou te mostrar agora! Essa melancia é verde-escura com listras verde-claras! E esta é verde-clara com listras verde-escuras! Mas qual é a melhor? Esta aqui! Não tenho certeza! E esta aqui? É muito difícil! E aí, Sammy? Qual melancia você escolheu? Esta aqui! E você fica com essas duas! E por que não fico surpreso? Ah! Ufa! Hoje não, verdinha! Então, o que vem depois, hã? Você tem que escolher uma das... Ah, não! De novo, não! Brincadeirinha! Cuide da sua própria arte! E eu farei a minha! Tudo bem! Não me importo! Então, a primeira coisa que farei é uma palmeira! E depois, também um ursinho de pelúcia! Vocês podem usar qualquer cortador de biscoitos, amigos! O importante é que tudo se encaixe! Dá uma olhada! Eu te disse que existe sanduíche de melancia! Uau! Deixa eu ver isso! Agora é só remover o excesso! E aproveitar essas lindas decorações de melancia! Duvido que você já tenha experimentado um dinossauro de melancia antes! E isso é o que temos! Então, o que você acha, Sammy? Minha nossa! Todos são fofos! Ui! Uau! Parece que a melancia curtiu esse vídeo! Não se esqueça de fazer isso também! E assim você pode decorar seu copo com um saboroso suco de melancia! É ótimo, não é? Delicioso e bonito! O que mais você precisa em um dia quente, né? Certo! Galera, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal! Tchau! Nos vemos em breve! E obrigado por assistir! Tchau! Tchau!